Fala pessoal, eu sou o Jogador, não casou, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos aqui continuar com a nossa série de Super Luck Stay, o que tá incrível, cara, incrível mesmo. Na última fase, cara, nós fizemos a fase do Garantindo o Talento e também fizemos Presos no Paraíso, né? Bem, uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui é dar uma olhadinha nesses puzzles, cara, pra ver do que se trata, né? Acho que é interessante. Vamos falar com ela aqui primeiro? Ele, aliás, né? Ah, Luke, você conseguiu! Este paraíso solar ensolarado é Gile Isaac. Os guardiões gostam de vir aqui dar uma espairecida. No momento, Lady Mjoma Lady assumiu o controle da ilha e vai dar uma festa de aromba. Parece que ela encontrou uma página e quer comemorar. Vamos lá então, cara, vamos lá. Sorte dela. O azar é nosso, é claro, mas eu sempre gostei da música dela e nós devemos incentivar a arte. Tá. Vamos entrar aqui então. Será que é os puzzlesinhos de quebra-cabeça de volta, cara? Vamos dar uma olhada. Bem, o Pit tá aqui, né? Exatamente, exatamente. Ah, o Flint que é o responsável dele. Look, é bom te ver. Mano, estou ouvindo muito barulho lá em cima com passos baixos e bateria. Não gosto disso. Eu prefiro som relaxante de britadeiras e tratores. Maravilha. Meu Jesus do céu, cara. Meu Deus, agora eu... Tá. Tá, vamos ver. Nossa senhora, mano do céu. Tá. Um deu. Maravilha. Outro vai dar... Ah, eu acho que não é tão difícil não, cara. Maravilha. Tranquilão. Tá. Tranquilo, cara. Foi fácil. Nossa, eu olhei e assim parecia que ia ser mega difícil. Maravilha. Beleza. Pegar a paginazinha trevo e ir embora, cara. Gostei, gostei. Fazer um zinho bem simples aí. Pessoal, eu pedi pra vocês aí, enquanto carrega, deixem aquele like e também deixem um comentário, cara, do que estão achando da série aí. É, deveras, muito importante, cara, o feedback de vocês. De verdade mesmo, pessoal. Ajuda bastante a saber que rumo tomar. E vamos lá. E agradeço, cara, quem tá aí assistindo diariamente a série aí, mano, e dando aquela força. Vocês são fera demais, meus brothers. Vamos subir a escadinha, ver o que tem pra cá. Ah, olha lá, o Giovanni. Olha o que, tem que dar as roupas pra você. Vem e dê uma olhada no estoque. Maravilha. Acho que tá na hora da gente trocar a roupinha mesmo, né, cara? Tá. Ai, não li. Mas tudo bem. Vamos ver as novas. A florzinha. É. Ah, combina, cara. Combina. E, ok. Muito bom, cara, muito bom. Olha lá, ficou bonitão, mano. Florzinha. Calçãozinho. Tá. Show de bola, mano. Pelo amor de Deus. É, vamos lá. Bem, tem um outro, tem o Preso no Paraíso aqui. Tão tocando uma música muito louca aqui, né, cara? E, olha, tem umas moedinhas ali. Maravilha. Maravilha. Tubarão lá no fundo. Outro puzzlezinho. Vamos fazer já. Pra gente ir eliminando os puzzles e não ficar acumulado, cara. Senão fica tudo pra um vídeo e não... Eu acho que não fica legal. Beleza? Eu costumava fazer quebra-cabeças com esses para sua irmã Lira. Isso foi quando as coisas ainda faziam sentido. Beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum... Ok. Ok. Vou jogar tudo pra um lado primeiro, cara. Pra mim conseguir travar. Eu acho que... A gente já consegue colocar alguma coisa aqui, talvez. Vamos maravilhar. Tá, um já tá... Devidamente... É... Posicionado. Eu acho que eu também consigo colocar um aqui. Tirar esse daqui, mano. O que é... Maravilha. Espera aí. Ok. Tá, não. Não deveria ter feito isso. Hum... Eu sinto que dá pra usar aquele outro... Aquele outro ali, né. Cara, só falta mais um. Como que eu poderia fazer? Bem... Eu posso vir aqui. Vim aqui. E ir passando eles tudo pra cá, mano. Acho que dá pra fazer isso. Tá. E agora, cara? Tá. O que eu poderia fazer... Vou tentar lançar esse pra cá. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar esse aqui. Quando eu consigo tirar... Eu acho que é esse aqui, mano. Talvez. Beleza. Beleza. Consegui tirar esse daqui. Agora o problema é como tirar o outro, né. Tudo bem, tudo bem. Logo daremos um jeito. Não, aqui não. Aqui. Aqui. Hum... Deixa eu pensar, mano. Poxa vida. Complicou um pouquinho, cara. Complicou legal esse aqui, hein. Tá. Tá tudo aqui, mano. A questão é conseguir... Ah... Olha lá, cara. Olha lá. Maravilha. Deu um pouquinho mais de dor de cabeça esse aqui, mano. Mas foi. Maravilha mesmo. Beleza. Vamos fazer uma fasezinha agora, né. Vamos fazer uma fasezinha. Caramba, velho. Eu esqueci de desligar o YouTube, mano. Aqui tá vindo notificação. Especial de 10 anos do BRK e Cedu. Caramba. Eu faz 6 meses. Tá. Ok, ok, ok. Pessoal, um pequeno cortezinho aqui. Só pra mim desativar os negócios aqui. Maravilha. Vamos olhar. Google. Desativado. Agora nós vai que vai. Se não fica me atrapalhando as notificações ali. Aí complica o lado. Cara, vamos ver o que eles temos de fase. Tem uma caixinha ali. Maravilha. Ah, não deu. Beleza. Bem, lá é o boss. Cara, agora que eu vi 18 só. São pouquíssimas fases, cara. Na verdade... Na verdade... Eu acho que só mais uma fase. Eu acho que só mais uma fase. Tá. Aqui, ó. É... Salva de 3 canhões. Salva. Precitei que era selva, mas é salva mesmo, cara. Vamos lá. Três fases só, cara. Nessa ilha bem curtinha. Olha, 2Dzinha. Com certeza vai pra esse lado, né? Clássico já. Mais nada. Música bem parecida com... Piratas do Caribe. Você? De novo? Não pode me admirar de longe? Que nem todo mundo. Não tenho tempo para... É... Te menosprezar. O Button chegará em breve com uma entrega de fogos de artifício para minha festa. Ele... Ó. Ele. Não deixe as ondas te levarem ao sair. Se é um docinho. Tá. Ai. 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 Nossa. Ai. Nossa senhora, mano. Beleza. Olha, olha lá. Show de bola. Maravilha. Conseguiu L, cara. Que é devidamente... Ótimo, né? Maravilha. Ei, amiguinho. Tá. Ok. Caramba. Olha o Buttons, véi. E o Flanf... O Flanf... 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 Aprisionados por aqueles Yetis. Foi tudo parte do nosso grande plano para atrair você até essa ilha. Você caiu direitinho na nossa armadilha. Você pode ter vantagem, Guerra Fri. Mas nós dominamos o alto mar. Prepare-se para ser aniquilado. Pois a vitória será nossa. Que comece a batalha. Muito bom. Tá. Ok. É... Como é que faz para a gente pegar o úlcer, né? Ah. Olha lá, olha lá. Maravilha. E a gente vai usar aí o... O canhão... Para ir desbloqueando as coisas. Beleza. Tá. Vamos cá aqui agora. Aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Cara, agora a questão é... Dá para ir lá por cima também? Não. Era aqui mesmo. Beleza. Deixa eu ir embaixo e já pegar... Os itenzinhos ali. Ah, já estou vendo mais uma letra lá. O C. Maravilha. Ok. Ok. Maravilha. Pegamos aqui o C, então. O que é bem... Bom. Ah, isso foi burro. Tá. Acho que ele tem que acertar de volta. Não. Ué. Ah, não, velho. Estou vacilando. Ué. Tá. Um diamante. Pô, tudo isso com um diamante, mano. Quase 300 já foi. Maravilha. Beleza. O K tá lá em cima. O K tá lá em cima. Consegui. Tá aí aqui, mano. Será que ele joga aqui? Joga. Não descobri da melhor forma, mas tudo bem. Beleza. Tá. Eu vou bater nesse passarinho, mano. Porque não dá pra saber. Burrão. Perdi. Só 45 vidas agora, cara. Vai ser difícil. Com 45 vidas vai ser bem difícil, cara. Eu acho que não vai dar boa. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Mas 45 vidas é complicado, cara. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Cara, eu nem vou me preocupar tanto com esses bichos agora. Ai, ai. Porque, né? Já consegui os negócios. Se bem que moedinha não cai demais também, né? Dá pra comprar todas as roupas e ficar pomposo. Ok. Ok. Maravilha. Show, show. Ó, o bichinho que ficava com eles. Aquela garcinha. Sei lá que bicho que é esse. Pinguim. Pinguim, eu acho, né? Tá. Tá, eu acho que a fase secreta com certeza deve estar ali. Pra... Pra cartinha, né? Secreta. Ai, 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 ai. Ah, tá. Ah, tá. Uh, não deu. Maravilha. Maravilha, maravilha. Caramba, cara. Tá continuando a notificar pra mim aqui. Agora o Max Palaro notificou. Para, mano. Pelo amor de Deus. Para, parem de fazer vídeo. Não é a hora. Beleza. Falta duas letras, né? Uma. Duas. Tá. É... Ok. Aqui. Caramba, mano. Acabei de vim daqui, né? Beleza. Ah, sossegado. Maravilha. Fechou, fechou. Ops, sabe que faltava duas? Faltava só uma, então. Maravilha. Olha lá. Reveio o tenente. Sabe que dá pra mexer com o mouse aqui e tirar a notificação? Não dá. Paciência. Você se acha tão esperto. Mas agora está exatamente onde queremos que estivesse. É... Parece que sua... Futs, cara. Só um pouquinho, pessoal. Meu Deus, velho. Quero pausar. Tá, parabéns. Não dá pra mim ler. Vocês estão lendo aí? Eu não. Paciência. Eu leio depois do vídeo. Não, cara. Mas... Peraí, peraí. Tá aparecendo as notificações pra vocês. Voltei. Pessoal, vamos continuar aqui. Prepare os canhões, tenente Fanfarestuff. Mandem aquela raposa para as profundezas. É isso de continuar, pessoal. Aí, ó. Apareceu duas notificações aqui. E... Porque eu tô gravando... Esse jogo, infelizmente... É estranho o jeito que tem que gravar ele. Meio que parece que tudo tá na tua tela. Então, apareceu pra vocês aí a notificação do BRK S2 e do Max Palaro. É. Vou deixar a brecha aí. Dois canais que eu recomendo pra caramba. Eu gosto dos caras. Então, fica aí. É... A recomendação já aproveitando aqui a deixa do vídeo. E vamos lá, mano. Vamos lá. Tá. Ai, ai, ai. Putz, cara. É só entrar aqui, né? Ah... Ah, dá pra vir aqui, ó. Ô, cara. Maravilha. Beleza. Beleza. Aff, sério mesmo? Qual o seu problema? Graças a você, meus fogos de artifício agora estão no fundo dessa baía. Eu poderia ficar aqui lamentando, mas... Para sua sorte, esse pequeno desastre está bombando no Flinstagram. Meus fãs estão em alvoroço e mandando mensagens de apoio, mas o show precisa continuar. Saia do meu caminho, fofinho. Não quero te deletar, é... Você dessa ilha. Tá bom. Então eu saio, né, cara? Cadê o quê? Divertida fase, cara. Divertida. Derrote o general, buttoes, gente, forfecione em três cânion. Ah, infelizmente... Tá, cara, mas então... Se grava a tela, as conquistas estão aparecendo pra vocês, certo? Eu acho. Vamos ver. Eu acho que eu tô fazendo uma confusão danada na minha mente. Mas vamos o quê? Vamos, cara. Vamos o quê? Vamos. Tá divertido. É... Tá, então se a gente conseguiu quatro páginas, tem mais três puzzles. É isso? Cara, eu acho que o vídeo tá com menos de 20 minutos ainda. Mas... Vamos fazer os puzzlesinhos. Vamos fazer puzzlesinhos. Que é uma gavilha. Agora, quais puzzles fazer? Aí, meus queridos. Eu já não sei. Vamos ver se esse aqui a gente fez ou não. A gente fez dois, né? Eu acho que é os dois que estão lá embaixo. Ok. Vamos lá, eu tenho outro pra você. Garoto, espero que você goste. Maravilha. Nossa, cara, bastante. Razoável. Tá. Aqui acho que tá mais óbvio um pouco. Ok. Maravilha, cara. Meu Deus. Essa aqui foi tensa, pessoal. Eu acho que eu tô uns 10 minutos aqui pra mais, cara. Ô, louco, meu. Ô, louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando. Vamos avançando. Essa foi correria, cara. Pelo amor de Deus. Ah, maravilha, maravilha. Foi legal, mas foi difícil essa, cara. Foi bem dificultosa. Eu acho que a gente tem mais... É... Dois puzzlesinhos, né? Exatamente. Tá. O de lá de baixo a gente fez. Aquele a gente fez também. Então... Ah, esse aqui a gente não fez. Esse aqui a gente não fez. Vamos fazer, então. Ô, esse último aí, cara. Olha, deu dor de cabeça, cara. Deu dor de cabeça, mas foi legal. O que foi? Você gosta de desafios? Bem. Prepare-se para um verdadeiro rachacuca. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. São dois, né? Tá. 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 Deixa eu pensar, cara, deixa eu pensar Olha lá Maravilha Cara, esse foi fácil, eu acho que eu que mosquei Demorei um pouquinho nesse aqui também Mas eu acho que eu que dei uma vacilada aí Mas foi da hora, foi da hora Cara, falta mais um Falta mais um pra Zouzinho Eu acho que eu vou finalizar nesse vídeo o outro também Que é devidamente interessante Deixei o copinho de água aqui pra hidratar Cara, é bem importante, recomendo a vocês Recomendo a vocês que se hidratem É, tá Vamos encontrar onde tá o outro agora Opa, tem um Ah, olha lá, tem alguma coisa aqui Ainda acha que está defendendo a do certo, rapazinha A única diferença entre o herói e o vilão É a perspectiva Quem escreve a história decide os papéis Ih Ih, cara Sei não, hein Será que o outro é aqui, véi? Ai, burrão Vamos lá Cara, a gente fez esse Outro cara, não lembro Vou dar uma olhada Não lembro agora onde que é o outro Eu não sei se a gente fez esse ou não Eu acho que sim, cara Porque tá do lado da fase Vamos ver o que ele vai falar É, você vai ouvir o fã do Lei Jamie Ouviu falar que não posso parar de trabalhar Dê uma olhada no quebra-cabeça Não Que estranho Tá Ok Ok Tô com a impressão que eu já fiz esse Mas vamos lá ver Vamos lá ver Eu não tenho certeza, cara Eita, nós Tá, já deu Não, era esse mesmo, cara Não, foi bem fácil Nossa Bem fácil mesmo, cara Show de bola Show de bola, show de bola Foi bem facinho Bem facinho mesmo Vamos lá Vamos lá Pessoal, eu vou fazer o seguinte É, eu vou encerrar o vídeo Por aqui Agora nós temos o boss Para fazer E vamos deixar para o próximo vídeo Para não ficar tão longo Aí a gente faz o boss E já exploramos alguma coisa Das próximas ilhas também Próximas fases Próximos mundos É isso Muito obrigado Quem me acompanhou até aqui Não se esqueça de curtir Comentar, compartilhar Ativar o sininho E se não tá inscrito Já se inscreva aí Muito obrigado mesmo E até breve, pessoal E até breve, pessoal